Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais e também pelo portal PanRotas, essa é mais uma edição dos bastidores do turismo. E na última semana, Arthur, a gente teve movimentos importantes, nos últimos dias na verdade, movimentos importantes de algumas operadoras, como a BWT, a Schultz e também a Oriinter, que estão valorizando a gente de viagem, seja com o Fantur, seja com uma convenção. Inclusive a convenção internacional, no caso da Oriinter, foi em Las Vegas, a da Schultz foi em Petrópolis e a BWT na sua base. Essas operadoras são operadoras que ainda, não que dependam muito, mas elas investem muito no canal a gente de viagem, porque elas sabem que é um canal que rende bastante, tem um ticket médio alto, tem uma expertise que para os produtos delas é muito boa, essa expertise. Ao contrário de outras operadoras que são mais multicanais. Então são eventos que, até se eu não me engano, no evento da Schultz, a gente viaja e paga uma inscrição, ou seja, o que mostra um engajamento e um comprometimento maior com a empresa, que devisa mais. Mas são eventos que tem um investimento grande da operadora, dos seus parceiros, e tem um retorno muito bom aí. Daqui a pouco a gente vai ter o Dancorador, que é consolidadora e operadora, que vai ser em Antibaia, e outros eventos também voltados para o agente de viagem. A Rex Tour faz bastante coisa com os agentes de viagem, muitas visitas à nova sede, agora a gente vai ter a IRTM, que é um evento só para agentes de viagem, é um B2B voltado para o luxo, e estamos preparando nossa edição de cruzeiros, que é um setor que depende bastante do agente de viagem. A venda de cruzeiros está na mão das agentes de viagem. Inclusive eu vou visitar, de 4 a 6 de maio vai ter o lançamento do Blizz, da NCL, e eu vou estar lá em Nova Iorque, cobrindo aí esse lançamento. Falando em cobertura internacional, vamos falar de WTTC, que aconteceu em Buenos Aires lá na última semana, o Arthur estava lá com a cúpula, diretoria da Pan Rotas, a gente estava fazendo a cobertura em tempo real do evento, e Arthur, como é que as primeiras impressões pós-evento, sempre tem grandes conclusões, né? Acho que a primeira grande conclusão é que o evento foi muito bom para a Argentina. A Argentina está vivendo um bom momento, ela soube aproveitar o fato de ser anfitriã desse evento, e todo mundo que subiu no palco ou elogiou a forma como a Argentina está se posicionando no turismo, ou a política dela para o turismo, ou as mudanças que estão acontecendo. O ministro Gustavo Santos disse que quer, se eu não me engano, até 2020, 9 milhões de turismo, o que já vai ser bem mais do que o Brasil. No ano passado foram cerca de 6 milhões, que já está impostado com o Brasil e seus 6 milhões e meio. O Brasil ainda tem uma certa arrogância, nós somos o Brasil, somos grandes, o turismo doméstico já nos satisfaz, e óbvio, é a terceira maior, se eu não me engano, a economia doméstica do turismo, mas o Brasil precisa olhar um pouco o que a Argentina está fazendo, o que está fazendo é muito bem feito. Falando em Brasil, o Vinícius Lúmer, de só poucos dias do cargo, estava lá, a comitiva brasileira também compareceu ao evento, como é que foi a participação do Brasil? A comitiva foi muito pequena, acho que o empresário brasileiro ainda dá pouca importância para esse tipo de evento, esse tipo de engajamento com entidades globais, e o Brasil ainda disse, ah, eu me garanto. Mas em termos de temas também, não que tenha sido tão... Acho que eventos como o Fórum Panrotas, como os eventos da Brastoa, como diversos outros eventos que acontecem no turismo, já supra um pouco, a gente está bem atualizado, mas o importante desse tipo de evento é o relacionamento com líderes do mundo inteiro, e isso é uma coisa que quem não foi, perdeu. O Vinícius Lúmer participou de um debate, não deixou ninguém falar, essa foi a conclusão da... Tomou conta. ...da demanda, da bancada brasileira que a gente estava ali assistindo, e acho que como ele estava chegando, não tinha muito o que falar não, ficou muito na teoria e acabou atrapalhando os outros a falarem, falou mais do que os outros, mas não mandou o recado que a gente esperava que desse. A gente percebeu, pelo menos na nossa cobertura de Nuki e a forma como o WTTC se divulgou, que há uma preocupação grande com a geração de empregos no turismo, então como fazer essa indústria gerar cada vez mais, esse foi o tema central. Exatamente, o tema foi as pessoas, como o turismo gerencia, não só o emprego, mas a carreira e o projeto de vida das pessoas, e como, e até no painel dos ex-presidentes, que foi um dos melhores painéis que aconteceram, o tema principal era esse, como que você faz os políticos reconhecerem que turismo gera emprego. Qualquer político que vai se lançar candidato fala, eu vou gerar tantos empregos, e o turismo é um grande gerador de emprego, isso precisa fazer com que a percepção das pessoas, da própria comunidade e dos políticos seja essa também. E também de ir além do emprego, que é uma coisa que a gente já vem batendo já há muito tempo aqui nas publicações do Panrodes, que não é só você gerar número de emprego, mas também construir desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, projetos de vida, que no turismo é muito fácil, tem uma ampla gama. Uma outra coisa que a Gloria Guevara, que é a presidente do WTTC, que já foi ministra de turismo do México, que já foi vice-presidente do SEIB, ou seja, ela tem uma visão bem ampla aí da indústria, que ela falou muito que o turismo tem que estar preparado para as crises, né? Porque não é quando elas vão, não é se elas vão acontecer, é quando elas vão acontecer. Então o turismo precisa estar mais preparado para reagir rápido a essas crises, e ela deu o recado para o governo, só vai estar bem preparado para reagir às crises se estiver junto na iniciativa privada. Então essa separação política e iniciativa privada não é bom para mim. Bom, lembrando que a cobertura completa do WTTC já ocorreu no Portal Panotas com seus highlights e vai ter agora na edição impressa uma grande análise sobre o que foi o evento, com seus principais tópicos e as lições que o empresário tem que tomar dessa iniciativa do Fórum Mundial de Viagens. E na próxima semana a gente volta com mais bastidores e você fica ligado no portal e também nas nossas redes sociais, tem muita coisa boa pintando por lá. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto